Música Faço uma graminha aqui Música Então já, as barcas do outro lado Eu me lembro daquelas imagens que tem ali Aquele pessoal que torre alguma coisa Também é bacana de vir aqui Vim com a família aqui Estou vendo pessoas aí tomando banho nessa água Miragre Olha aquele passarinho amarelo de novo Vocês não viram, estavam no chão também Música 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 Bem calminha Música Dá para ver até peixe Gente Nossa, tem umas muralhas ali Dá para ver até peixinho Olha lá, cheio de peixinho ali Cheio de peixe Pescar aqui deve ser legal Música Música Muita água na gente E isso é a Bahia de Guanabara Imagina só O oceano Isso aqui é o mar que entrou Música Vamos continuando nós Música 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 Bom O problema Bem acima não está tão bonito assim não Eu que É tão bonito assim não Mas Só para você dizer que mora à beira da praia Mas como aquele que eu falei Mora à beira da praia Mas não pode Não pode tomar banho Música 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 Aí não tem graça Agora a beira da praia Não pode tomar banho Música Praça Música 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 Tô curioso Tô curioso do que que é que é que é que é que é o cemitério dos pássaros Que eu estou com tanta fome Que eu estou com tanta fome Barca já pra lá e tem o cemitério dos pássaros Ah não quero ver cemitério não Não vou lá filmar bicho morto Se é cemitério Não quero filmar bicho morto Se tiver Então não vou mostrar não Tá bom Vamos ver aqui Quem é esse busto Que eu não perifiquei Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro Subprefeitura do centro Administração Blá 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 Tá muito difícil de ler pra mim Não suficiente Bom Nossa A árvore tá toda Opa Todo o pessoal vai Vai escrevendo a árvore Poxa né Tá vazio Presumo Presumo Isso aqui deve encher em final de semana Muita gente vem pra cá no final de semana Realmente assim tá Vazião Música Tem que ir completando hein Chegando nas barcas Ah André você falou que vai no centro Calma Eu vou ver isso como alguma coisa Aí vou dar uma Chato que Ah No Google Maps no celular Não Tem que usar outra coisa né Pra poder Ver Ih o relógio aqui Aqui ó Aqui gente Pousada das nações O que falta É divulgação Falta divulgação E obviamente As pessoas que vêm pra cá Que é ir num ponto turístico Que é ver uma coisa bacana Falta divulgação Eles mesmos tinham que se unir O pessoal da pousada Eles tinham que pegar Cada pessoa dessa ilha Formar uma Né Formar aí um Eu não gosto dessa palavra Não é tipo assim Tipo sindicato Né Sindicato em Paquetá E turismo em Paquetá Eu acho que parece um relógio mesmo Olha estranho Olha aí minhas costas Agora tô sentindo minhas costas já Farol Bom se a ideia era aquilo ali Ser um relógio Nenhum tô conseguindo imaginar Que olhem E silêncio Gente Não tem um relógio Não tem um relógio Que eu tô falando Tudo fecha Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 IMAGE A CIDADE NO BRASIL . PAGUE . At the end